Estamos começando mais um vídeo aqui no carro Novamente eu estou indo fazer mais uns corres na cidade vizinha Então vamos lá É legal que tem um caminhão de carregar cavalo aqui na frente Tentar passar, não pode passar Eu tenho que comprar um quadro Numa papelaria que tem na cidade vizinha Acho que aqui na cidade onde eu moro nem tem Esse tipo de quadro para vender Então eu estou indo até a cidade vizinha para ver se lá eu encontro Eu já fui um outro dia No mercado lá e não encontrei Então agora eu vou numa papelaria em específica lá Para ver se eu encontro esse quadro Eu quero aqueles quadros Essas lousas de caneta mesmo Essas pequenas, eu quero um quadro de escola Eu quero aquelas lousas pequenas mesmo Só para colocar as anotações mesmo Do dia a dia Aqui que os caras estão mexendo na luz Eu fiquei umas 3 horas sem luz hoje Por algum motivo eu não sei qual Segurei em cima, o cara não presta muita atenção Caramba Bater no carro desse não seria tão legal Bater num caminhão desse não seria tão legal Bom, então vamos lá Já parar no semáforo Essa cidade aqui cheia dos semáforos Caramba Na verdade eu não sei se eu vou até a cidade vizinha Talvez tenha esse quadro Aqui na minha cidade mesmo Vamos ver, quando ver vai ter por aqui O objetivo era ir até lá Só que eu lembrei que tem uma loja aqui Que vende um monte de, digamos, trinqueiragem Que talvez eu encontre aqui na cidade mesmo Tipo, é muito melhor eu comprar aqui do que Ter que ir lá na cidade vizinha comprar Muito mais longe lá Então eu vou chegar aqui primeiro Vai que eu encontre aqui melhor Tipo, já compra aqui mesmo Não preciso andar bastante até chegar na outra cidade Essa cidade aqui cheia dos buracos E também outra que eu estou usando Microfone de lapela agora Como vocês estão curtindo muito Vocês estão apoiando bastante Esses vídeos aqui no carro Esses deles Esses vídeos aqui, né? Esses vídeos gravados dentro do carro Eu resolvi comprar um microfone de lapela também Para deixar a qualidade melhor ainda E o objetivo ainda é comprar mais uma câmera E colocar uma outra câmera virada para mim Também colocar essa câmera aqui Virada em outros ângulos Aqui dentro do carro Então se vocês querem isso Basta você dar seu gostei aqui no vídeo Que dá uma grande ajuda mesmo Bom, então vamos chegar nessa cidade Que tem nessa loja Que tem aqui na cidade mesmo E talvez tenha ali Peraí, estão me ligando Eu não vou atender Depois eu atendo Pronto, eu desliguei Depois eu atendo Não vou atender agora Depois eu atendo Vamos lá Vamos chegar aqui mesmo Espero que tenha Tipo, se eu estiver aqui Eu estou muito mais feliz Não vou precisar dirigir até lá Aqui já é o centro da minha cidade Já falei isso em outro vídeo Se você não viu ainda Os outros vídeos que eu já fiz no carro Já fiz vídeo aí dirigindo Na cidade vizinha Que é da minha Aqui eu moro numa cidade pequena Aqui tem 25 mil habitantes Mas a cidade vizinha Já tipo, tem quase dos 200 mil Tipo, tem muito mais gente lá Muito mais comércio E muito mais coisas para lá Tipo, lá eu com certeza Encontraria esse quadro Aqui eu vou na sorte Se você estiver aqui Beleza Comprar aqui Vamos embora Se não eu estiver aqui Eu vou até a cidade vizinha Vamos ver Espero que tenha aqui mesmo Nessa rua aqui Tem uma agência da caixa Aqui na esquina Ai, vamos manobrar a carreta ali Estão descarregando o combustível Vai então, cara Vai embora então Manobrei Até vou parar Liguei o alerta do carro aqui Vou deixar o cara manobrar primeiro Ele vai sair por ali Vai embora então, tiozão Vai Vou ser gentil aqui Vai, vai embora Estou sendo super gentil Deixar o cara manobrar a carreta Isso aí Foi-se embora Mas vai para lá Agora basta encontrar o local para parar Que é tipo, super simples Encontrar o local para parar Mesmo a cidade sendo pequena É uma dificuldade de encontrar Um local para estacionar por aqui Ah, nem foi tão difícil Só que eu não gosto de parar no oblíquo Nesse jeito aqui Porque às vezes pega o para-choque do carro no chão Espero que não pegue Não pega, não pega, não pega Não pega Não pegou ainda Não pegou Beleza, encostou Não pegou Porque às vezes depende do cordão Que eu paro Pega o para-choque no chão Tem uns 4, 5 cordões da cidade aqui Que eu já fui estacionar Dessa maneira E o carro raspou o para-choque no chão Mas ok Eu vou lá ver se eu encontro Consegui comprar esse quadro Aqui na cidade mesmo Não precisei ir até a cidade vizinha Para comprar Agora vamos voltar para casa Essa aqui Era uma rodoviária da cidade Isso aí na frente Era uma rodoviária da cidade Hoje a cidade não possui mais rodoviária Porque o aluguel do prédio Era muito caro Eu acho que não compensava Tinha um pessoal que fazia ali rodoviária Vendia as passagens E acabou não compensando Não sei exatamente o que aconteceu Não dava lucro Quem tinha aquela rodoviária ali Que ia administrar uma rodoviária Acabou abandonando Porque não dava lucro Tinha muito funcionário Muita questão de pagar aluguel também E acabava dando lucro Tanto é que os caras abandonaram a rodoviária Tipo, a cidade hoje em dia Não tem mais rodoviária Tem um paradão, digamos ali Onde é que está aquele povo ali? Os ônibus vêm ali Param O pessoal sobe no ônibus ali Desce do ônibus ali Porém, ninguém compra a passagem ali Tem que comprar a passagem de outro local Não existe mais compra e venda de passagem ali Naquela região onde tinha Tipo, é uma cidade que não possui mais rodoviária Muito louco isso Muito, muito da hora mesmo A cidade que não possui rodoviária E agora eu vou voltar pra minha casa Muito feliz por não ter precisado ir lá pra cidade vizinha Perder muito mais tempo Conseguir vir ali e comprar Agora eu só vou ter que pegar uma furadeira E parafusar o negócio Aqui está o quadro Não é exatamente esse que eu queria Mas eu acho que esse aqui já serve Acho não, esse aqui já serve Mas não era bem isso que eu imaginava Eu pensava em pegar aqueles quadros Que não fossem de madeira As bordas Que era um design um pouquinho mais bonito Mas como não tinha Só tinha esse modelo Eu comprei esse mesmo Já serve, vai Já serve Deixa eu virar ele aqui Está no porta-malas do carro Estou aqui mostrando no porta-malas mesmo Está aqui o quadro Não é muito grande Mas acho que é o suficiente Até pintei já aqui Eu testei na loja mesmo Se funcionava bem o quadro Mas está aí Um quadro Um tamanho até que legal Acho que vai dar certo Se eu pegar a caneta aqui na sacola também Está aqui, tem duas canetas Comprei uma azul E uma vermelha Só que eu não comprei apagador Porque eu não tinha Tipo, na loja As pessoas procuraram lá E não acharam apagador Olha só que louco Tem um negócio de juntar as canetas aqui Para ver se eu vou conseguir fazer com uma mão Tem um negócio de engate aqui Para você colar uma caneta na outra Para você, tipo Guardar as canetas Olha que da hora Você pode guardar as canetas juntas Assim, ó Ficou uma coladinha na outra Uma Duradinha na outra Da hora Todas tem um encaixezinho Então está aqui Eu comprei esse quadro branco Não muito grande E duas canetas Para poder, obviamente Escrever nele As tarefas do dia Tipo, tem muita coisa Que eu tenho que fazer Mas eu não acabo esquecendo Então é bom ter um quadro Para botar as tarefas do dia Para poder escrever as metas do dia Escrever o que eu preciso fazer Aí eu escrevo lá Depois que eu concluir aquela tarefa Eu vou lá e risco Porque é muito bom fazer isso Eu quero poder riscar a tarefa Depois de ser concluída Então Eu só vou achar agora Onde colocar na parede Ele tem dois furos aqui Eu tenho um furo aqui E outro furo aqui também Será que ele tem engate atrás? Acho que ele não tem engate Eu queria ver se ele tem engate Mas acho que ele não tem Não, ele não tem aqueles engates Vou ter que furar a parede mesmo É, vou ter que furar a parede Então vamos nessa Já marquei na parede Onde é que vai ser feito os furos Para estar colocando Este quadro Eu marquei aqui Fiz um pontinho com a caneta mesmo Aqui e aqui Eu acho que vai ficar certo Eu espero muito Que isso aqui esteja reto Eu não tenho aquela Aquele negocinho de pedreiro Lá para o cara ver se está reto Tem aquele negocinho lá Que é um negocinho de água O nível O cara bota em cima E confere se está reto ou não Eu não tenho aquela caramba Então eu fiz no olho Eu peguei em baseio por aqui Eu deixei tipo Um certo quantidade de espaço Aqui Em baseio por aqui Porque é um negócio quadrado Então se este lado aqui estiver reto Este lado aqui vai estar reto também A parte de cima vai estar reto Pelo menos Eu acredito que sim Então já está tudo preparado aqui Para a gente fazer O furamento Fazer o furamento da parede Eu vou fazer aqui O furamento da parede Claro que Se você for de menor Você não deve fazer Este tipo de coisa em casa Sem a ajuda de um adulto Eu sei o que eu estou fazendo Eu estou mexendo com furadeira aqui Vou mexer com furadeira Vou furar a parede Se você for menor Claro, saiba que você não deve fazer isso Na sua casa Nunca sem estar acompanhada de um adulto Nunca faça isso em casa Sem ter a companhia de um adulto Mas eu sou de 18 anos aqui Eu posso fazer isso agora Está certo Mas se você for o menor Não faça isso em casa Sem ter a companhia de um adulto Então está marcando a parede Bora furar Já tem os parafusos aqui também Eu vou usar esse parafuso aqui Não só esse Dois igual a esse Mais uma bucha Que vai na frente dele Vocês vão entender daqui a pouco Para quem nunca viu Sei lá Alguém furando a parede Vamos furar Já estou com a furadeira aqui Deixa eu pegar aqui no chão Aqui ó Já está a furadeira aqui Eu vou ligar para vocês agora Vamos ligar Nem vamos cortar o vídeo Vamos ligar Vamos ligar Fazer o ligamento aqui Está aqui o fio Vamos ligar aqui Espera aí Vamos ligar Ligou Espera aí que já vai sair furando Já vai sair furando tudo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Já está furando Já está rodando e girando Está rodando e girando Espera aí que eu ia apoiar a câmera Em algum local Mas quer saber Nem vou apoiar a câmera Em lugar nenhum Vou furar com vocês mesmo Aqui ó Vamos furar Vamos furar Espera aí que eu vou virar a câmera Agora aqui ó Acompanha aí O incrível furamento da parede Só que o que eu estou fazendo É uma coisa errada Porque eu não vou conseguir Segurar a furadeira muito bem Ó Ó Ligou Beleza Só que eu não vou conseguir Apoiar ela Vai tremer muito no furar Então Vai ser complicado Eu apoiar só com uma mão só Eu me escolhi na parede Agora eu estou aqui ó Estou escolhado na parede Para poder dar apoio Nesse braço aqui Para deixar esse braço reto Forçando ela Porque só estou usando um braço né Deveria usar os dois braços Eita nóis Foi Ó lá onde foi Ó Furou aí de cima É Acho que vou ter que largar a câmera hein Tem que largar a câmera Tentar nóis uma vez Vai 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 Os dois furos estão prontos Agora eu tenho que colocar Esse negócio aqui Chamado de bucha Que é para poder prender o parafuso Ó Vamos colocar aqui Aí Vai Vai Depois eu bato com o martelo Na verdade eu não tenho martelo Então eu vou bater com alguma outra coisa Vai Vai Deixa eu pegar alguma caramba Para bater nesse negócio Pegar uma furadeira aqui no chão Vou desligar Isso aqui não é perigoso Deixar ligado Espera aí que eu vou desligar Da tomada né Acho que é muito mais seguro Quando o cara desliga alguma coisa Da tomada Então Acabei de tirar Da tomada Pronto Está tudo desligado Está muito mais seguro Eu mexer com isso agora Eu vou pegar agora o fio Aqui deixa eu tirar com o pé Eu já desliguei da tomada Já está tranquilo Não tem energia aqui Tirei com o pé Perfeito Olha a sujeira que ficou aqui Está tudo sujo Sujo para caramba Mas ok Bom Agora eu vou usar a furadeira mesmo aqui Só para bater né Tipo é uma furadeira que serve como martelo Vou bater aqui Aí Perfeito E a mesma coisa aqui Agora é só pegar e parafusar o quadro E está pronto Olha só que maravilha É só pegar o parafuso que eu vou estar usando Que colocar no quadro E parafusar na parede Está pronto Se você curtiu esse tipo de vídeo Desse Eu gostei do vídeo né Desde quando eu peguei o carro Fui comprar até a colocação né Gravei tudo Foi um vídeo Que dá muito mais trabalho fazer Mas eu acho legal né Eu acho que vocês curtem esse tipo de vídeo Diferenciado Então se você curtiu E quer mais vídeo desse tipo Mostrando Minha rotina Mostrando meu dia a dia Mostrando algumas coisas que eu faço Durante essa semana Esse tipo de vídeo Quando eu preciso sair Comprar alguma coisa Colocar na casa Se você quer mais desse tipo de vídeo Dê seu gostei no vídeo Caso não for inscrito no canal ainda Inscreva-se E vamos tentar chegar no recorde De likes aqui no vídeo Se vocês curtem mesmo Esse estilo mais diferente assim De mostrar mais o meu dia a dia Mostrar mais a minha rotina Se você curte isso Dê seu gostei aqui no vídeo E se você puder compartilhar Mandando para algum amigo seu Também agradeço muito Beleza? Então agora eu só vou colocar na parede E vamos ver como é que vai ficar Já está na parede Esse incrível quadro Olha só Se eu não sou um bom pedreiro Sou um ótimo pedreiro Coloquei aqui Perfeitamente Agora basta eu pegar Minha super chave Como eu gosto Dessa chave Eu vou pegar E vou tirar aqui Olha só A gente tira Abre aqui Espera aí Vira para o outro lado Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Opa Tranquei meu dedo Ai 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 Meu dedo trancou ali Caramba Pensei que fosse perder meu dedo O louco Só que não Pegamos aqui uma outra ponta Pegamos essa ponta aqui Que dá certo Aqui A ponta que dá certo aqui E colocamos aqui Nesta ponta Olha só Que tecnologia Olha só que chave Muito na hora Agora a gente só chega aqui E parafuseia Só bota os parafusos aqui Roda e gira Rodando Rodando e girando Ah E tem essa caramba aqui Essa caramba está presa aqui Que é a gambiarra Se eu tirar isso aqui Vou tirar O quadro cai Ele está solto Essa parte Vou ter que pegar uma cola E colar Essa madeira aqui Essa madeira aqui Essa junção de madeira Essa aqui Com essa aqui Está solta Então eu coloquei isso aqui Para fazer um pouco de pressão Porque se eu tirar isso aqui Essa parte de cá Essa parte de baixo Aqui do quadro Cai Então isso aqui está só para segurar Porque está solta Essas duas partes aqui No momento que eu tiro isso aqui Esse lado do quadro Cai para baixo Cai para cima não dá Então esse lado cai Então não tem como eu manter Não tem como eu tirar Isso aqui por enquanto Depois eu compro uma cola E colo ali certinho Mas então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Agora é só terminar de parafusar Opa, estou tremendo Só terminar de parafusar E pronto Então é isso aí Espero que vocês curtiram Esse tipo de vídeo Se você gostou Deixa eu gostar do vídeo Caso não for inscrito No canal aí Inscreva-se Me acompanhe no Instagram Eu posto muita foto da hora Lá no Instagram Então me acompanhe lá O link dele Está aqui na terceira linha Da descrição Me acompanhe no Instagram Link na terceira linha Da descrição Tem um outro vídeo Bem diferenciado também Aqui na segunda linha Dá uma conferida Que vale a pena Então é isso aí E tchau Tchau